Eu não o adoro Somente porque ele é justo Fio é o verdadeiro, infalível, insondável Inefável, insolúvel, totalmente comparável Majestoso, glorioso, onipotente ele é Pai da eternidade, é o autor da minha fé Eu não o adoro, somente porque sei Que ele tem nas mãos todo o poder Comanda o universo na palma de suas mãos Entre todos os vencedores, ele é o campeão Eu tenho que adorar por os mesmos antes Da fundação do mundo Em seu coração, quando ele traçou Colocou em mim a essência de adorador E é por isso que se eu não lhe adorar Eu vou Sem te adorar Sou como um grão de areia no fundo do mar Sou como folha seca voando no ar Como um pássaro sem asas e sem poder voar Sem te adorar Minha vida não é vida, não tenho alegria Sem te adorar Sou alguém sem esperança em busca de guarida Uma alma implorando por socorro Eu morro E é por isso que se eu não te adorar Eu morro Eu não o adoro Somente porque ele é santo É santo Eu não o adoro Somente porque ele é justo Via verdadeiro Infalível Infalível Insondável Inefável Insolúvel Totalmente comparável Majestoso Glorioso Onipotente Ele é Pai da eternidade É o autor da minha fé Eu não o adoro Somente porque sei Que ele tem nas mãos Todo o poder Comanda o universo Na palma de suas mãos Entre todos os vencedores Ele é o campeão Eu tenho que me adorar Pois mesmo antes Da fundação do mundo Em seu coração Quando ele traçou Colocou em mim Essência de adorador E é por isso que se eu não Me adorar Eu morro Sem te adorar Sou como um grão de areia Sem te adorar Sou como folha seca Voando no ar Como um pássaro sem asas Sem poder voar Sem te adorar Minha vida não é vida Não tenho alegria Sem te adorar Sou alguém sem esperança Em busca de guarida Uma alma implorando Por socorro E é por isso que se eu não Me adorar Eu morro Eu tenho que lhe adorar Eu tenho que lhe engrandecer Eu tenho que lhe exaltar Eu tenho que lhe bendizer Eu tenho que enaltecer O santo nome do Senhor Pois foi ele quem minha vida transformou Transformou a minha morte em vida Transformou minha tristeza em alegria E é por isso que se eu não lhe adorar E é por isso que se eu não lhe adorar Eu morro Sem te adorar Sou como um grão de areia no fundo do mar Sou como folha seca voando no ar Como um pássaro sem asas Sem poder voar Sem te adorar Sem te adorar Minha vida não é vida Não tenho alegria Sem te adorar Sou alguém sem esperança Em busca de guarida Uma alma implorando por socorro E é por isso que se eu não te adorar E é por isso que se eu não te adorar E é por isso que se eu não te adorar E é por isso que se eu não te adorar